Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito comum na prova de ensino médio nem de ensino militar, que é a parte de esterese e relaxação ferromagnética. Como esse foi um assunto que caiu na prova da AFA de 2023 para 2024, a gente vai começar a tratar sobre ele para que caso ele caia novamente, você saiba o que é e tenha a chance de acertar na hora da prova. Beleza? Bom, vamos começar aqui relembrando rapidinho a primeira aula de magnetismo que a gente teve, que foi falar sobre os materiais para, dia e ferromagnéticos. E esses materiais, as propriedades que eles possuem é com relação à sua interação com o imã. Os materiais paramagnéticos sofrem uma fraca atração, os diamagnéticos uma fraca repulsão e os ferromagnéticos uma forte atração. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês conhecerem, né? Paramagnéticos, alumínio, platina, magnédio, sódio, urânio. Os diamagnéticos, prata, chungo, mercúrio, cobre. E os ferromagnéticos, ferro, cobalto e níquel. Algumas ligas desses metais também funcionam desse jeito. Bom, e por que esses materiais possuem essas propriedades? Bom, os diamagnéticos, eles respondem ao campo magnético externo colocado. Eu vou chamar o campo magnético externo de H. O campo magnético H externo. Os spins do material diamagnético, eles acabam se alinhando no sentido oposto. Por isso que eles sofrem uma repulsão. Mas não são todos, tá? Então a repulsão é bem fraca. Os paramagnéticos e os ferromagnéticos, eles se alinham na mesma direção. A diferença é que a maior parte dos spins do material paramagnético não se alinham na mesma direção. Enquanto a maior parte do material ferromagnético se alinha na mesma direção. Por isso que a interação, ela é muito forte. Tá? E quanto maior é o campo magnético que eu coloco aqui, mais spins eu faço com que se alinhem nessa direção. Então quanto mais forte o campo magnético externo que eu coloco, mais forte é o campo magnético criado pelo material ferromagnético. Tudo bem? A gente define a magnetização como uma propriedade proporcional ao campo aplicado. Então a gente chama de emisão a magnetização. E ela é proporcional ao campo aplicado. E ela depende de cada material. Numa constante que a gente chama de Ki. Ki, que é a suscetibilidade magnética. E ela é inversamente proporcional ao Mi0. Quem é o Mi0 é a permeabilidade magnética do vácuo. E a permeabilidade magnética desse material a gente define em função do Ki. 1 mais Ki vezes Mi0. O que eu quero que vocês reparem aqui são duas coisas. Primeiro, quanto maior o H, maior a magnetização. Quanto maior a permeabilidade, menor a magnetização. E esse Ki é uma constante, a suscetibilidade magnética, que vai depender de cada material que a gente tem, da liga, de qual elemento que a gente está ali fazendo esse processo. Agora, vamos analisar o material ferro-magnético. Repara que quanto maior o campo, maior o magnetismo final produzido, certo? Só que chega um momento, pessoal, que não tem mais como aumentar o magnetismo produzido. Por que não? Porque eu já vou ter alinhado todos os spins. E aí você chega num momento que a gente chama de saturação. O magnetismo fica saturado por conta de você ter colocado todos os spins alinhados junto com o campo magnético. E a gente representa essa saturação através desse gráfico. Vamos aprender a ler esse gráfico. Começa aqui no ponto O. O O é o material sozinho. E eu vou colocando um campo magnético externo. Repara que o campo magnético criado pelo meu material, que é o B, que a gente chama de indução magnética, ele vai aumentando. Só que chega um momento, aqui no ponto P1, que ele atinge a saturação. Que é quando, mesmo que eu aumente o campo magnético externo, não tem como aumentar a indução, porque eu já alinhei todos os spins. Então, todos os spins aqui estão alinhados. Até aí, nada demais. Agora o que a gente vai fazer é retirar o campo magnético externo. Está vendo? Eu vou voltar aqui nessa curva. Nesse ponto, no marcado de verde, o campo magnético externo, ele vale zero. Só que repara que sobrou uma indução residual. Por que sobrou essa indução residual? Porque você acha que todos esses spins vão voltar para o lugar? Só porque eu tirei o campo externo? Não. Alguns deles continuam alinhados, mesmo que o campo tenha sido desligado. Alguns voltam, está vendo? Para a posição carteada deles, mas alguns continuam alinhados. Por isso que existe um campo residual. Caso eu queira reduzir, zerar esse campo residual, o que eu preciso fazer? Aplicar um campo magnético externo para o outro lado. Então, suponha que aqui eu tenho aplicado um campo para a direita, o laranja vai ser um campo aplicado para a esquerda. E aí, se eu aplico um campo para a esquerda, eu vou fazer com que esses caras comecem a se alinhar para o outro lado. Até que, ao todo, o magnetismo resultante dê zero. Aí, o B induzido é igual a zero. É esse ponto que está aqui. Conseguiram visualizar? Beleza? Agora, o que eu queria comentar é sobre... Continua esse cara vindo aqui. Atinge um outro ponto de saturação. Só que, para o outro lado agora, né? Os spins, o magnetismo, está para lá. O B induzido. E aí, se eu zerar esse campo, eu chego a um novo campo residual. Só que, para o outro lado, que é o P3. E, se eu quiser zerar esse campo, eu tenho que colocar aqui, está vendo? O campo magnético inicial que a gente tinha colocado para poder zerar esse campo. E, pessoal, essa curva é a curva de esterese. Tanto o processo de magnetização, quanto o processo de desmagnetização, eles estão associados à perda de energia. O material, ele aquece durante o processo de magnetização e desmagnetização. Isso acontece porque, quando os spins vão se alinhar, eles fazem atrito. E esse atrito gera calor. Esse calor é a perda de energia. Então, tanto você magnetizar, quanto você desmagnetizar um material, ele necessariamente vai perder energia. Esse processo que a gente fez, é quando a gente retira o campo magnético gradualmente. Então, o que a gente fez aqui é uma retirada gradual do campo magnético. E esse ponto aqui, esse HC, é chamado campo coercitivo. Só para vocês conhecerem também aí a nomenclatura. O campo coercitivo, ele vai dizer o quão é difícil desmagnetizar o material. Porque se esse campo for grande, o residual dele é maior. Então, tem que demorar mais a tirar o campo magnético dele. E o outro fenômeno que a gente tem, é a chamada relaxação magnética. E a diferença para a esterese, é que no processo de relaxação, o campo magnético é retirado bruscamente. Então, eu não vou reduzindo o campo até ele zerar, não. Eu, pum, tiro o campo magnético, tá? E aí, os momentos magnéticos decrescem mais rapidamente, claro, devido à ausência desse campo magnético. Vamos comentar agora sobre duas aplicações desses materiais. Cada material vai ser diferentemente aplicado de acordo com a sua curva de esterese. Porque existem materiais com a curva mais larga, está bem exagerado aqui, ou com a curva mais estreita. Qual é a diferença entre eles? Os materiais com a curva mais estreita, o campo residual é menor. E eles atingem a saturação mais rápido. Já os materiais com a curva de esterese mais larga, a saturação é menos rápida, ou mais lenta, né? Tanto faz. E o campo residual é maior. Qual a diferença prática entre eles? Esses daqui, a gente quer atingir a saturação muito rápido, e quando eu retirar o campo magnético, eu quero que eles basicamente percam esse processo de magnetização. Isso daqui, geralmente, a gente emprega em transformadores. E motores elétricos também. E com motores elétricos também. Beleza? Porque eu quero que esse campo magnético chegue rápido, ao valor de saturação, e quando eu retirar o magnetismo, eu quero que ele basicamente perca, não tenha nenhum residual. Eles têm que ter alta permeabilidade magnética para que isso aconteça. E aí o ciclo de esterese é estreito. O outro, você já entendeu, é ao contrário. A gente geralmente aplica esse cara para fazer imãs permanentes. Por quê? Porque eu tiro o magnetismo externo e eu quero que ele continue com alguma magnetização residual. Tem que ser bem difícil esse cara perder a magnetização dele, ser coercitivo. O campo coercitivo é alto. E para que isso aconteça, tem que ter uma alta magnetização residual também, para que ele não possa ser facilmente desmagnetizado. Aí o ciclo é mais largo. Tranquilo a ideia, pessoal? Beleza? Então esses são os processos de magnetização e desmagnetização que podem acontecer com os materiais. É assim que a gente lê essa curva de esterese. Aí a questão da AFA utilizava essas propriedades, tem que conhecê-las para poder fazer a questão. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.